Olá, nessa tia técnica nós vamos aprender a como criar uma prática de apresentação no CAD. Para iniciarmos, vamos clicar na aba Layout, vamos selecionar a viewport existente e vamos deletar. Vamos voltar para o Model, clicar em Extras na barra superior do Hydro e em Paper Space. Irá abrir uma janela e vamos clicar em Avançar. Aqui vamos selecionar o formato do papel, que será o A2 horizontal. Nas linhas de margem, não vamos modificar nada e vamos clicar em Avançar. Aqui vamos selecionar a nossa escala de flotagem, que será na 1 para 125. A posição da viewport também não vamos modificar nada e vamos clicar em Avançar. Aqui vamos selecionar qual será a nossa legenda. Temos três opções. E eu vou escolher essa e clicar em Avançar. Aqui já podemos ver a nossa viewport criada. Vou selecionar a linha da viewport e ajustar na margem. Isso faz com que ela não apareça na nossa plotagem. Agora eu vou ajustar o meu desenho. Vou clicar dentro da viewport, digitar Ctrl A para selecionar o desenho e Move para mover. Agora já com a nossa viewport configurada, podemos clicar, podemos digitar Ctrl A para configurar o nosso papel. No printer, vou selecionar a opção Print as PDF. No paper size, vou selecionar o ISOFUL bleed. No formato A2 horizontal. No plot area, vou selecionar Window. No plot scale, não vamos modificar nada. No plot style, vou selecionar a CTB da UE. No drain, vou selecionar o landscape. No plot offset, vou selecionar o center on page. No plot options, já está tudo selecionado. Vou incluir o plot das transparências. E agora podemos clicar em Preview para conseguirmos visualizar como será a nossa plotagem. Está tudo certinho. Podemos fechar. E aplicar no Ape. Vou fechar. E aqui a gente já consegue ver a nossa folha configurada. Posso clicar em Ctrl P novamente. E clicar em Print. Para poder salvarmos no nosso contábil. Aqui posso escolher a pasta em que desejo. Selecionei documentos. E agora eu posso clicar em salvar. Em save. Prontinho. Agora já temos a nossa prática criada. E salvo no nosso computador. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho. E se inscrever no canal. Para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei. Compartilhe com os amigos. E nos vemos no próximo vídeo.